Naldo, aproveitando a pergunta do Carlos, muitas ações precificadas abaixo do ápice da pandemia. Podemos considerar que o preço de antes estava errado ou o de agora? Ou some de 20 por 2? Eu acho que vai depender de caso a caso. Você tem ali, por exemplo, ações como Cielo, que eu vejo estruturalmente o problema no que tange o setor, dado a evolução de outras operações que conseguem fazer sem um custo tão grande quanto, sem necessidade de uma infraestrutura estabelecida, como maquininha, por exemplo, toda aquela intermediação financeira de pagamento, transferência, por aí vai, através do Pix, através agora do, possivelmente, o iPhone sendo usado como terminal de pagamento, e aquilo ali levando o setor dela a uma redução agressiva e considerável de tamanho nos próximos tempos. Esse tipo de ativo não é propriamente o preço de antes estava errado ou de agora está errado. É a questão de que estamos indo, o setor está indo em uma direção que eu não vejo como o mais positivo. Você vê Minerva, por exemplo, bem posicionada no que tange a precificação, um pouco abaixo do que chegou mais alto durante o retorno da pandemia, mas ainda assim, com o preço não tão depreciado quanto vários outros ativos, ainda acho que o preço está deficitário agora. Então, agora eu vejo o preço como com muito espaço para crescimento versus o que tinha anteriormente, certo? Dado a evolução da operação, dado a consolidação e maturação do operacional financeiro, não da tese de investimento, mas do operacional financeiro. E aí você tem operações como, por exemplo, a WEG, que está com preço agora mais baixo do que teve tempos atrás, onde antes da pandemia eu já via o ativo como extremamente esticado, o preço consideravelmente descasado, pagando um crescimento futuro, descasado com a evolução da operação que estava tendo, a operação indo super bem, em uma direção super positiva, mas o preço correndo consideravelmente mais do que a evolução percentual e evolução de margem, evolução de investimentos que a gente via no ativo. Então, ali, descasado antes e agora querendo chegar mais próximo do que eu, pelo menos, veria como plausível. Então, esses três exemplos dão uma ideia do quanto é, caso a caso, que a gente olha o processo de precificação como um todo, justamente não tomando uma regra como definida para todos os ativos, dado que os ativos funcionam de forma diferente, são em setores diferentes, tem dinâmicas diferentes, operações diferentes, gestões diferentes, de modo que não dá para avaliar tudo pela mesma régua. Certo, Naldo?